Olá, como vão as coisas, Sadhguru? Eu sou o Sky. Ryan era meu irmão. Eu quero saber sobre a transformação pela qual as pessoas passam quando vêm para o seu centro, porque eu vi uma diferença enorme nele quando ele voltou. De que se trata tudo isto? É um fato que no processo evolucionário da vida, nesse planeta, você concorda com a evolução? Ok. Porque eu venho do Tennessee, então eu estou lhe perguntando. No processo evolucionário, é verdade que nós, como seres humanos, estamos no topo do monte, de todas as criaturas, nós supostamente devemos estar no pico. Talvez tenha algo mais a ser feito, mas, no momento, estamos no topo. Mas também é verdade que quando seres humanos dizem a palavra humano, estão sempre falando em termos de ah, eu sou apenas humano. A palavra humano está sempre relacionada às limitações de ser humano. Pouquíssimas pessoas usaram essa palavra eu sou humano para se referirem à imensidão de ser humano, sempre às limitações de ser humano. Então, em algum lugar, perdemos a questão fundamental? A questão é essa. É verdade que todas as outras criaturas nesse planeta, uma minhoca, um inseto, um pássaro, um animal, com um milésimo do nosso cérebro, eles estão conduzindo o processo de suas vidas muito bem? Olá? Sim. Estão? Quando eu digo processo de vida, nós nascemos, eles nascem do mesmo jeito, nós crescemos, eles crescem, nós nos sustentamos, eles se sustentam, nós podemos reproduzir, eles reproduzem, nós fazemos tudo isso com um alarde enorme, eles simplesmente fazem, sim ou não? Sim. Tudo o que é simples, estamos fazendo com um enorme alarde, eles simplesmente fazem, diferente, vários processos da vida e morte, eles estão fazendo sem alarde, nós estamos fazendo tudo com um grande alarde. Esse é um sinal do mais alto nível de inteligência? Eu pergunto. Nós, supostamente, deveríamos ser o mais inteligente? E não há dúvida de que temos o processo neurológico mais evoluído no planeta? Sim. Nós temos o sistema neurológico mais evoluído e devemos ser capazes de notar e de sentir e de experienciar e perceber, entender e expressar coisas da forma mais elevada possível. Mas nenhuma outra criatura no planeta está com dificuldades como a criatura humana nesse momento. Isso é apenas porque lhe foi dado um super, super computador. Você concorda comigo? Que este é o dispositivo mais sofisticado no planeta? Não o eufone, o eu. Mas a questão agora é, você leu o manual do usuário? É apenas isso? As pessoas não leram o manual do usuário para o equipamento mais complexo do planeta? E, de alguma forma desastrosa, tentam, de alguma maneira, usá-lo? Tudo é um problema? Me diz uma coisa que os seres humanos não estão sofrendo. Se são pobres, sofrem a pobreza. Faça os ricos, eles sofrem os impostos. Se não receberam educação, sofrem com isso. coloquem-os na escola, muito sofrimento. Não são casados, eles sofrem com isso. Se eles se casam... Eu não disse nada. Eu não disse coisa alguma, ok? Não tem filhos, algumas pessoas sofrem com isso. Se tem filhos, sofrimento diário. Portanto, você parece estar sofrendo com todos os aspectos da vida. Então, se oferecermos a morte, você irá alegremente? Não, você sofrerá com isso. Então, me diz uma coisa pela qual não estamos sofrendo. Agora, as pessoas criam filosofias viver é sofrer. Não, não. A vida não é sofrimento. Também não é prazer. Ela simplesmente é. É um fenômeno. Se você a surfa, é uma sensação fantástica. Se você é esmagado por ela, é uma sensação terrível. Então, você está surfando a onda da vida ou está sendo esmagado por ela? Essa é a única questão? Portanto, para que isso aconteça, o que é que os seres humanos estão sofrendo? Desculpe, qual é o seu nome? Skye. Skye? Skye? Ah! Você é um cara grande? Você é um cara grande? Céu! Quando foi a última vez que alguém o furou com um punhal? Apesar de você estar morando em Los Angeles. Minha irmã. Isso foi há muito tempo. Então, estou dizendo, eu pergunto, quanto sofrimento para qualquer indivíduo está de fato vindo de fora? Muito pouco, não é? O restante é tudo autoajuda? Se se sentam, eles sofrem. Se levantam, eles sofrem. Se algo acontece, eles sofrem. Se nada acontece, eles sofrem. Então, o que eles estão sofrendo é seu próprio processo psicológico? Pensamento e emoção próprios se tornaram um tamanho sofrimento? Como você pensa e sente? Como você pensa e sente? Isso não deveria ser determinado por você? Olá? O que acontece dentro de você deveria, não deveria acontecer do jeito que você quer? Você pode me ver, Skye? Eu o vejo. Onde estou? Diga-me. Use uma mão e aponte para onde eu estou. Ah, você está enganado. Você sabe, eu sou um místico. Agora, essas luzes estão me iluminando, refletindo, passando pelas suas lentes oculares, invertendo a imagem na sua retina. Você sabe a história toda, certo? Onde você me vê agora? Dentro de si mesmo. Onde você me ouve agora? Dentro de si mesmo. Onde você vê o mundo inteiro? Dentro de si mesmo. Tudo o que já aconteceu com você, dor e prazer aconteceram dentro de você. Alegria e sofrimento aconteceram dentro de você. Agonia e êxtase aconteceram dentro de você. Até mesmo luz e escuridão estão, na verdade, acontecendo dentro de você. O que acontece no mundo, talvez não aconteça da maneira que você quer, mas pelo menos o que acontece dentro de você tem que acontecer do seu jeito, não é? Então, se o que acontece dentro de você não está acontecendo do seu jeito, fundamentalmente, nós não descobrimos o que é a natureza da nossa vida sem entender sem entender sequer o fundamental sobre a nossa existência. Estamos tentando viver? É verdade, eu pergunto novamente, é verdade que ambos, dor e prazer, originam-se de dentro de você? Pode haver um estímulo de fora, mas toda a experiência humana vem de dentro, não é? O que se origina de dentro de você deve acontecer do seu jeito? Caso contrário, você é apenas uma situação fora do controle? Então, todo o meu trabalho e a natureza fundamental do que é oferecido se chama engenharia interior? Isto é, nós projetamos o mundo de tantas maneiras? Isso nos trouxe níveis enormes de conforto e conveniência? Você concorda comigo que nós somos a geração mais confortável desfrutando das conveniências mais incríveis que nenhuma geração poderia ter sonhado? Sim ou não? Sim. O que nem mesmo a realeza tinha 100 anos atrás, hoje, cidadãos comuns desfrutam, não é? Que tipo de charrete você dirige? Quantos cavalos? Cavalos de potência? É. Estou dizendo, até mesmo imperadores não podiam ter 400 cavalos, certo? Então, tudo isso está sendo desperdiçado na humanidade simplesmente porque sua experiência de vida não foi aprimorada porque seu bem-estar nunca virá de fora. de fora você pode criar conforto, você pode criar conveniência, mas não pode criar bem-estar. O bem-estar só pode acontecer dentro de você porque a experiência humana é criada de dentro. Não importa qual seja a natureza da sua experiência, o que quer que seja desagradável ou agradável, ambos estão sendo feitos dentro de você, mas se você estivesse no controle de si mesmo, você criaria agradabilidade para si ou desagradabilidade? O nível mais elevado de agradabilidade, se existisse uma escolha entre sofrimento e bem-aventurança, o que você escolheria para si? Por favor, você deve fazer uma escolha, eu irei abençoá-lo agora mesmo. Sofrimento ou bem-aventurança? Pois é, ao menos para si mesmo, definitivamente, o nível mais elevado de agradabilidade. O que você quer para o seu vizinho pode ser questionável dependendo do que ele tiver feito hoje, mas o que você quer para si mesmo está 100% claro, não é? Por que uma coisa tão simples não está acontecendo? Simplesmente porque essa atividade cerebral no processo de evolução é recente. É um acontecimento recente, esse cérebro grande. Quando eu digo recente, apenas alguns milhares de anos, mas na escala evolucionária isso é recente. Então, temos uma inteligência para a qual não temos uma plataforma suficientemente estável. Você não precisa de ninguém para torturá-lo, não é? Olá? Você está em autoajuda? Você não precisa de nenhuma ajuda externa. Você pode se sentar em um lugar sozinho e fazer o inferno disso. Porque a sua própria inteligência se voltou contra você. Você pode chamar isso de vários nomes exóticos. Você pode chamar de sofrimento, de depressão. Você pode chamar de uma variedade de diagnósticos, mas essencialmente sua inteligência se voltou contra você. Uma vez que sua inteligência se voltou contra você, ninguém, nenhum poder no universo irá salvá-lo. Porque, onde quer que o levemos, você estará sofrendo. Algumas pessoas estão pensando que um dia elas irão para o céu e ficarão bem. Eu pergunto, você tem alguma prova de que já não está no céu e está bagunçando tudo? Você tem alguma prova? Não. Não? Talvez você já esteja no céu e esteja bagunçando tudo? Porque, se sua mente está fora do controle, não importa para onde você seja levado, você fará uma bagunça, não é? Só imagine, 100 anos atrás, como as pessoas viviam aqui nesse mesmo lugar e como estamos vivendo agora. Existe alguma coisa para reclamar comparativamente? Olá? Não. Ah, mas estamos reclamando como loucos? Estamos reclamando como ninguém mais no planeta? Então, o problema não é o externo? Situações externas estão aí. Algumas situações acontecerão do nosso jeito, outras não. É assim que é? Mesmo que sejam somente duas pessoas em uma família, tudo acontecerá somente do jeito que você quer? Não, isso não acontece nunca. O externo jamais acontecerá 100% da maneira que você quer? Nós podemos administrá-lo até um certo ponto, mas ao menos o que acontece dentro de você deve acontecer do jeito que você quer. Se neste momento o que acontece dentro de você estivesse acontecendo do seu jeito, você se manteria no nível mais elevado de agradabilidade ou não? Isso é tudo o que aconteceu com ele? Mesmo confrontando a morte não faz diferença porque o que está acontecendo dentro de você está acontecendo da maneira que você quer. Nenhuma mágica, somente engenharia. o que está acontecendo no nível mais elevado do que está acontecendo em casa. Tchau, tchau.